Olá tudo bem para mim é uma alegria muito grande estar com você mais uma vez no programa Arena do Futuro esse programa que tem apresentado a palavra de Deus como ela é e hoje nós vamos fazer um estudo muito importante dando sequência a uma série que nós já estamos há algum tempo sobre os 10 mandamentos presta muita atenção mas antes da gente continuar ou melhor iniciar o estudo bíblico eu gostaria de lembrar que nós temos um site onde você tem vídeos mensagens alguma coisa que possa agregar mais conhecimento ao que você já tem é o site da novo tempo novotempo.com barra Arena do Futuro quando você põe Arena do Futuro aí você entra no nosso blog no nosso blog você tem ali vídeos testemunhos mensagens além disso você pode nos seguir no Twitter arroba Arena do Futuro e também através do nosso e-mail você pode pedir esse dvd aqui ó é o dvd sobre profecias são 18 lições inclusive sobre os 10 mandamentos nós temos aqui é de graça você recebe em sua casa é só mandar um e-mail para Arena do Futuro arroba novotempo.org.br ou telefonar para cá e nós enviaremos de graça para a sua casa esse dvd maravilhoso ok está preparado bíblia na mão Jesus no coração uma caneta um papel tudo certinho deixa eu colocar o meu dvd aqui e nós vamos agora entrar no estudo sobre o oitavo mandamento o que diz o oitavo mandamento qual é a mensagem de Deus para nós hoje através desse mandamento vamos abrir a bíblia como você já sabe os 10 mandamentos estão em êxodo capítulo 20 êxodo é o segundo livro da bíblia embora ele seja bem conhecido eu faço questão de abrir a bíblia para ler para você êxodo capítulo 20 versículo 15 que diz não furtarás olha aqui ó o tamanho do mandamento curtinho né não furtarás e ponto aliás os 10 mandamentos são pontuais né não furtarás não adulterarás não matarás é sempre assim e esse é o oitavo mandamento não furtarás para a gente entender a profundidade desse mandamento o significado dele nós precisamos ter uma ideia um pouco mais ampla da santa lei de Deus eu quero relembrar algumas coisas com você alguns itens que nós já estudamos em outros programas mas como a audiência da televisão muito rotativa eu preciso resgatar algumas coisas para que você entenda direitinho o significado do oitavo mandamento o não furtarás primeira coisa para resgatar quem escreveu os 10 mandamentos os 10 mandamentos foram escritos por Deus pelo seu próprio dedo vamos conferir êxodo capítulo 31 versículo 18 diz e tendo acabado de falar com ele no monte sinai deu a moisés as duas tábuas do testemunho tábuas e pedra escritas pelo dedo de Deus então essa passagem está dizendo que Deus escreveu os 10 mandamentos com seu próprio dedo em duas tábuas de pedra você recorda bem a história quando moisés desceu da montanha o povo estava adorando um bezerro de ouro aí moisés pegou as tábuas da lei e as quebrou a partir daquele momento deus fez um outro pedido a moisés disse a ele você precisa preparar duas novas tábuas de pedra como as primeiras e sobe a mim a esse monte que eu vou escrever novamente os 10 mandamentos e para você não achar que eu estou inventando alguma coisa eu vou abrir a bíblia com você para mostrar isso deuteronômio capítulo 10 aqui ó deuteronômio é o quinto livro da bíblia faz parte do pentateuco deuteronômio capítulo 10 10 10 10 está bem aqui versos 1 2 e 3 diz assim naquele tempo me disse o senhor lavra duas tábuas de pedra como as primeiras e sobe a mim ao monte e faz uma arca de madeira escreverei nas duas tábuas as palavras que estavam nas primeiras que quebrasse e as porás na arca número 3 assim fiz uma arca de madeira de acássia lavrei duas tábuas de pedra como as primeiras e subi ao monte com as duas tábuas na minha mão agora verso 4 esse então escreveu o senhor nas tábuas segundo a primeira escritura notem agora os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação no monte no meio do fogo e o senhor e o senhor mas deu a mim ou seja esse texto aqui ó de deuteronômio está mostrando que Deus escreveu os 10 mandamentos duas vezes a primeira vez Moisés quebrou as tábuas a segunda vez Deus escreveu de novo essa é uma informação que a gente tem que resgatar para chegarmos no oitavo mandamento lembre-se que essa lei a lei de Deus é chamada é conhecida como lei moral lei moral e ela foi escrita em duas tábuas de pedra lembrando que na primeira tábua Deus escreveu quatro mandamentos apenas quatro e na outra tábua Deus escreveu seis sabe porque quatro aqui em uma e seis ali na outra porque os 10 mandamentos eles não estão divididos matematicamente os 10 mandamentos estão divididos por mensagem pelo que essa mensagem transmite ou seja dos 10 os quatro primeiros mandamentos falam do nosso amor para com Deus e os outros seis do nosso amor para com o próximo e se você resgatar um pouquinho a ideia bíblica memória bíblica vai notar que essa mesma mensagem dos 10 mandamentos está ligada a mensagem da cruz porque a cruz é formada por duas hastes assim uma na horizontal outra na vertical e sabe qual é a mensagem da cruz a mensagem da cruz é a mensagem do amor o amor a Deus e amor ao próximo assim os 10 mandamentos também foram escritos em duas tábuas mostrando a primeira tábua o amor a Deus e a segunda tábua o amor o amor ao próximo há uma forte ligação entre a santa lei de Deus e a cruz do calvário portanto quando alguém diz por aí que na cruz Jesus aboliu a lei primeiro que é errado dizer isso segundo que é pecado dizer isso e terceiro que não tem base bíblica para dizer isso veja a ligação íntima de uma coisa com a outra o que aconteceu no monte Sinai está ligado com o que aconteceu no monte do calvário tá certo e a bíblia vai nos dizendo lembra disso a lei escrita em duas tábuas de pedra sendo a primeira tábua amor a Deus a segunda amor ao próximo Cristo morreu numa cruz que tem duas hastes a haste na horizontal mostrando a ligação aí o amor ao próximo e aqui a Deus em outras palavras é a horizontal Jesus trabalhando com a humanidade e conduzindo as pessoas até o pai mas o que aconteceu na cruz Deus se resume numa palavra só e essa palavra é amor o que aconteceu no monte Sinai as duas tábuas da lei os dez mandamentos se resumem numa palavra e essa palavra é amor amor e quando você vai para primeira João 4 8 diz Deus é amor então a bíblia se completa cada livro cada capítulo cada versículo cada profeta cada apóstolo tudo que está na bíblia é na verdade um complementando o outro a bíblia não não se contradiz portanto Deus escreveu duas vezes os dez mandamentos eu acho que isso dá um recado para gente não dá eu acho que isso tem um significado interessante para nós você não acha por exemplo quem escreveu a bíblia não foi Deus a bíblia foi escrita por homens homens santos claro inspirados pelo espírito santo de Deus mas observe que a lei os dez mandamentos Deus não pediu para os homens escreverem ele poderia se ele quisesse poderia pedir a Abraão que tal a Elias a Enoque a Adão ou poderia ter pedido aí a um outro como Eliseu e outros homens mais e até Moisés mas Deus fez questão de escrever ele mesmo os dez mandamentos com seu próprio dedo e mais ele desceu do céu em cima do monte Sinai o monte fumegava e tremia e era e foi exatamente nessa cena nesse contexto que Deus escreveu os dez mandamentos bem e é justamente nessa lei dentro dos dez mandamentos na segunda tábua que nós encontramos o mandamento de hoje que é a razão desse programa exatamente na segunda tábua ali o oitavo mandamento que diz não furtarás eu fiz tudo isso até agora para você ter noção da profundidade desse mandamento não é a polícia falando não furtarás não é um juiz da terra dizendo não furtarás é Deus dizendo e Deus não apenas diz isso ele escreveu isso não furtarás Deus está dizendo muita coisa através desse mandamento muita coisa para a gente também começar a ter uma visão ampla desse mandamento é importante você ler comigo o que está escrito no salmo salmo 19 dá uma conferida no salmo 19 e veja que maravilha eu fico encantado com a bíblia porque a os textos da bíblia lançam luz a outros textos um texto nunca no livro lança luz a um texto no outro livro veja o salmo 19 os versos 7 e 8 a lei do senhor é perfeita e restaura a alma o testemunho do senhor é fiel e dá sabedoria aos simples versos 8 os preceitos do senhor são retos e alegram o coração o mandamento do senhor é puro e ilumina os olhos olha que lindo ilumina os olhos então esse oitavo mandamento o não furtarás está dentro desse contexto veja quando Deus fala não furtarás ele está dizendo o seguinte a lei do senhor é perfeita e restaura a alma que lindo isso o mandamento não furtarás bem como os outros nos ensinam essa verdade como por exemplo a segunda parte do verso 7 o testemunho do senhor é fiel e da sabedoria ao simples o 8 diz os preceitos de deus são retos e alegram o coração isso é profundo demais agora tem uma oração feita por davi e essa oração deve ser feita por nós hoje aqui no arena vamos ver a oração feita por davi dentro desse contexto é o salmo 119 salmo 119 o maior salmo de todos nós vamos considerar o versículo 18 salmo 119 versículo 18 tome nota desse verso e ouça desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei que benção desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei essa é a nossa oração hoje porque esse primeiro bloco estou dando para você a base geral para finalmente chegarmos no mandamento não furtarás desvenda senhor os meus olhos quantas pessoas ainda tem uma venda nos olhos ainda não entenderam direito isso esses dias eu estava conversando com um pastor evangélico e esse pastor me fez uma pergunta muito curiosa ele falou assim pastor luiz vem cá eu sou um pastor evangélico porque que quando uma pessoa evangélica passa para a igreja adventista ela tem que batizar foi a pergunta feita por um pastor evangélico eu disse pastor eu vou lhe responder o senhor sabe o que significa batismo ele disse eu sei claro ok então vamos relembrar batismo tem três significados morte sepultamento e ressurreição que tipo de morte morte para o pecado sepultamento dos pecados e ressurreição para uma nova vida certo pastor ele disse certo ok então se batismo é morte para o pecado eu pergunto ao senhor o que é pecado e nós fomos para a bíblia a primeira joão 3 4 romano 7 7 7 e romanos 4 15 e lemos com ele pecado é a transgressão da lei entende pecado é a transgressão da lei que lei os 10 mandamentos e o que diz tiago 2 10 diz que quem tropeçou em um mandamento se torna culpado de todos ok perguntei a ele e na sua igreja quando o senhor batiza uma pessoa a pessoa realmente morreu para o pecado a sua igreja aceita os 10 mandamentos ele disse não a minha igreja aceita 9 o quarto mandamento que fala do sábado nós achamos que não precisa guardar achamos que esse mandamento foi abolido dizia ele aí eu disse pastor então está aí o ponto se vocês não aceitam o quarto mandamento que fala do sábado obviamente vocês aceitam 9 e se aceitam 9 dos 10 tiago diz que quem tropeça em um é culpado de todos consequentemente então a doutrina que vocês creem não está de acordo com os 10 mandamentos correto sim correto então não se pode batizar uma pessoa que não morreu para o pecado porque se você vai sepultar alguém que não morreu devidamente você mata a pessoa e foi foi exatamente isso que aconteceu num caso que nós estávamos discutindo naquele momento na verdade meu irmão quando nós falamos nos 10 mandamentos não existe um mais importante que o outro por isso que tiago diz que quem tropeça em um é culpado de todos porque na verdade cada mandamento está interligado são 10 e por isso tiago disse quem tropeça em um é culpado de todos então na verdade não é questão de querer batizar uma pessoa que vem de outra igreja ou não querer é uma questão de seguir a bíblia é uma questão de seguir o que está na palavra de deus e de acordo com a palavra de deus é assim que deve ser feito por exemplo esse mandamento não furtarás é um mandamento tão importante quanto não adulterarás quanto não matarás quanto aquele que manda guardar o sábado aquele para honrar o pai e a mãe e assim sucessivamente cada mandamento tem a sua importância mas no seu conjunto todos eles são importantes porque igualmente foi esse mandamento foi escrito pelo dedo de deus o que a gente tem que perguntar para a bíblia para encontrar resposta nela é o seguinte qual é o recado de deus qual é a mensagem de deus para mim quando ele fala não furtarás se eu já sou um cristão eu não furto ninguém se eu já sou evangélico se eu já sou uma pessoa cristã eu não pratico furtos e se eu não pratico furtos porque esse mandamento fala para mim não furtarás não seria esse mandamento somente para os ímpios não seria esse mandamento somente para gente rebelde e gente que está longe de deus ou é também para os cristãos frequentadores de igreja evangélica sim amigo esse mandamento é para nós também é para pastor é para padre para bispo para papa para crente católico espírito evangélico ateu para todo mundo esse mandamento bem como os outros é para todo mundo e o de hoje não furtarás é para nós sim sabe porquê sabe porquê quer saber no próximo bloco eu respondo essa pergunta tá bom um abraço e até já olá já estamos de volta com o programa arena do futuro para o segundo bloco desse tema tão importante no primeiro bloco a gente teve aquela base teológica bíblica para você ter realmente uma ideia geral da importância do oitavo mandamento na verdade de cada mandamento mas agora nesse bloco a gente quer entrar um pouco mais a fundo para entender finalmente o significado do mandamento não furtarás antes de prosseguir eu quero lembrar você que nós temos um curso bíblico em dvd que está disponível para você é de graça é só você telefonar para novo tempo ou mandar um e-mail para nós nosso e-mail é arena do futuro arroba novo tempo ponto org ponto br e nós enviaremos de graça para você tá bem agora prepare o seu coração porque nós vamos continuar estudando sobre o oitavo mandamento lembrando que o oitavo mandamento faz parte da segunda tábua da santa lei de deus deixa eu guardar o meu dvd e vamos com a bíblia aberta analisar bom não não precisamos ler de novo o oitavo mandamento que você até decorou o mandamento diz não furtarás veja só o que diz paulo aos romanos vamos abrir a bíblia na carta de paulo aos romanos olha abrir em cima em romanos capítulo 12 verso 1 diz assim rogo-vos pois irmãos pelas misericórdias de deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo santo e agradável a deus que é o vosso culto racional verso 2 e não vos conformeis com esse século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de deus esse texto está dizendo o seguinte não se conforme com esse mundo porque esse mundo é mal porque esse mundo está contaminado pelo pecado por isso não vos conformeis com esse mundo veja só o que a bíblia fala a respeito do não furtarás e a respeito do não vos conformeis com este mundo abra sua bíblia agora comigo em joão capítulo 10 vamos para joão capítulo 10 e a gente vai ler aqui alguns versículos vamos pegar aqui por exemplo o verso 1 joão 10 verso 1 em verdade em verdade vos digo o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas mas sobe por outra parte esse é ladrão e salteador aquele porém que entra pela porta esse é o pastor das ovelhas para este o porteiro abre as ovelhas ouvem a sua voz ele chama pelo nome e as próprias ovelhas e as conduz para fora 4 depois de fazer sair todas as que lhe pertencem vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz número 5 mas de modo nenhum seguirão o estranho antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos número 6 Jesus lhes propôs esta parábola mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava e Jesus pois lhes afirmou de novo em verdade em verdade vos digo eu sou a porta das ovelhas fui até o verso 7 agora o verso 10 o ladrão vem somente para roubar matar e destruir eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância verso 11 eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas bom eu li tudo isso sobre o bom pastor e as ovelhas para dar um destaque nos versos 10 e 11 o 10 fala assim o ladrão vem somente para roubar e matar esse texto apresenta Satanás como o grande causador disso ou seja aquele que é ladrão aquele que rouba e aquele que mata mas nesse caso Satanás estaria roubando furtando o que? Satanás estaria roubando furtando as almas os corações as pessoas por que? porque as pessoas pertencem a Deus as pessoas pertencem a Cristo mas a Bíblia diz que o diabo como ladrão ele vem para roubar e para matar roubar tirar as pessoas do caminho de Deus e conduzir as pessoas para a perdição eterna quando a Bíblia diz não furtarás não roubarás a Bíblia Sagrada não está apenas dizendo que você está proibido de pegar alguma coisa que pertence a outra também isso você não pode não pode pegar agarrar alguma coisa que pertence a uma outra pessoa seja um objeto seja qualquer outra coisa é isso claro que o mandamento fala também mas não é somente isso quando a Bíblia diz não furtarás quando a Bíblia diz para não não roubar a Bíblia está chamando a nossa atenção para alguns aspectos por exemplo vamos falar do tempo vamos falar do tempo depois vamos falar do tesouro quando se fala do tempo você pode observar uma semana tem sete dias um dia tem 24 horas e a Bíblia apresenta a semana da criação quando você vai para Gênesis 1 você vê a semana da criação e quando você vai para o capítulo 2 de Gênesis a Bíblia diz que em uma semana Deus pede um dia Deus pede um dia observe essa ideia em Marcos capítulo 2 versos 27 e 28 Novo Testamento Evangelho de Marcos capítulo 2 de Marcos está aqui versos 27 e 28 e acrescentou o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado de sorte que o filho do homem é senhor também do sábado esse texto está de acordo com Gênesis 1 e 2 quando diz o sábado foi feito por causa do homem e Deus criou o sábado para o homem para o homem descansar e adorar o Criador seis dias trabalharás diz o o mandamento seis dias trabalharás mas o sétimo dia não porque o sétimo dia foi criado por Deus para o homem descansar e para o homem adorar a Deus está certo é o dia do Senhor dado ao homem quando o homem pega esse dia esse tempo esse tempo que pertence a Deus e usa de maneira errada ou seja quando o homem trabalha no sábado quando o homem transgride o sábado ele está transgredindo também o oitavo mandamento sabia disso? uma coisa está ligada a outra por quê? porque o mandamento diz não furtarás e nesse caso a pessoa estaria furtando um tempo que não lhe pertence pertence a Deus Deus criou o sábado para o homem descansar e para o homem adorar a ele ao criador por isso o mandamento diz seis dias trabalharás e farás toda a tua obra então não furtarás tem a ver com o tempo outra coisa importante quando se fala em tempo é que nós deveríamos coordenar a nossa vida e distribuir o tempo de maneira sábia para Deus para a família para o trabalho e para nós mesmos mas especialmente quando se fala no sábado no quarto mandamento quando as pessoas transgridem esse mandamento elas estão furtando um tempo que pertence a Deus quando nós falamos em tesouro em tesouro veja o que diz a bíblia quando falamos em tesouro tesouro quer dizer bens ok? bens dinheiro casa carro bens bens materiais veja só o que está escrito aqui no salmo 24 vamos para o salmo 24 é um salmo incrível esse tem uma mensagem muito boa e muito atual para a gente salmo 24 verso 1 diz ao senhor ao senhor pertence a terra e tudo que nela se contém o mundo e os que nele habitam ouviu isso? vale a pena destacar outra vez ao senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém o mundo e os que nele habitam esse versículo o salmo 24 está dizendo que tudo que existe pertence a Deus a terra a natureza os bens as coisas tudo pertence a Deus quando você vai para 1 Coríntios 6 19 e 20 ali diz assim que nosso corpo é o templo do Espírito Santo o santuário do Espírito Santo e termina dizendo assim não sabeis que não sois de vós mesmos ou seja tudo pertence a Deus e até você não pertence a você mesmo é incrível isso né quer dizer nem nós somos de nós mesmos tudo pertence a Deus essa é a verdade agora vem o oitavo mandamento e diz não furtarás não furtarás o que observe nesse caso Deus criou Adão e Eva colocou no jardim do Éden e disse podem comer de todas as árvores do jardim mas dessa árvore não pode comer ou seja Deus deu tudo para o homem e pediu fidelidade em uma pequena parte agora a Bíblia diz que tudo pertence a Deus e o que é que Deus faz Deus por exemplo dá seis dias para o homem trabalhar e pede um para o homem descansar quando se trata de dinheiro de dinheiro a Bíblia fala assim que Deus dá tudo para o homem e pede fidelidade na décima parte na décima parte que é o dízimo quando você vai para Malaquias capítulo 3 Malaquias fala sobre o dízimo e a palavra dízimo já vem já tem um sentido de dez é a décima parte Deus ele te dá noventa por cento e pede dez por cento lembrando que tudo é de Deus tudo e ele sendo comedido dá tudo para nós quase tudo para nós praticamente cuida da gente e pede fidelidade na décima parte quando a pessoa retém o dízimo quando a pessoa não devolve o dízimo e eu falo devolver porque o dízimo não pertence ao homem o dízimo pertence a Deus quando a pessoa retém e não devolve olha o que acontece Malaquias 3 verso 8 aqui tem uma pergunta roubará o homem a Deus todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos e ele responde nos dízimos e nas ofertas ouviu então quando a pessoa não devolve o dízimo ela está roubando roubando a quem a Deus então nós falamos de roubar o tempo e agora de roubar o dízimo a Bíblia quando fala pergunta roubará o homem a Deus ela já responde sim vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas e aí vem uma consequência terrível veja por exemplo Malaquias 3 verso 9 agora verso 9 diz assim com maldição sois amaldiçoados porque a mim me roubais vós a nação toda a pessoa que rouba o dízimo que retém o dízimo está roubando a Deus e diz com maldição sois amaldiçoados lembre-se uma coisa a fidelidade nos dízimos e nas ofertas é um pedido de Deus faz parte do mandamento de Deus eu sou pastor e eu devolvo meu dízimo todos os meses na igreja adventista do sétimo dia o pastor também devolve o dízimo os funcionários obreiros missionários também devolvem o dízimo entende na igreja adventista do sétimo dia nós levamos muito a sério tudo isso que a gente acabou de ler também e tem um detalhe importante quando nós falamos em dízimo nós temos que entender o seguinte quando eu devolvo meu dízimo vamos imaginar uma hipótese de que as pessoas que coordenam o dízimo usem de forma errada ou equivocada o dízimo seria um problema meu? não aquele que devolve está sendo fiel a Deus se alguém usar erradamente o dízimo esse alguém vai ter que se acertar com Deus mas nós devemos ser fiéis eu por exemplo sou pastor e os pastores adventistas eles são mantidos para pregar o evangelho e o dinheiro vem do dízimo agora quando o pastor recebe o seu salário esse salário que o pastor recebeu já não é mais dízimo é salário ele trabalhou ele ganhou por isso desse salário ele tira o dízimo deu para entender? agora quando a pessoa retém o dízimo e não devolve aí ela está roubando a Deus e é quebra do oitavo mandamento assim como transgrediu o sábado é quebra do oitavo mandamento o oitavo mandamento você percebe não é tão tão simples assim ele vai mais além vai mais longe quando a bíblia fala não furtarás a bíblia está nos ensinando um princípio de fidelidade de honestidade de contentamento se você está contente feliz com o que você tem não precisa cobiçar as coisas do próximo para roubar você percebe que antes de um ladrão roubar alguma coisa por exemplo um relógio antes de roubar um relógio antes de furtar o relógio ele cobiça o relógio a cobiça é um outro pecado que vem antes da pessoa praticar aquele furto e tem gente que está tão viciada nos furtos que ela faz isso quase que naturalmente quando uma pessoa chega a praticar os furtos os roubos é porque há um desvio de caráter muito grande é porque essa pessoa está muito longe de Deus muito longe de Deus ela chega ao ponto de se apropriar de alguma coisa que não lhe pertence como é o caso do sábado do dízimo do dinheiro do carro da casa dos móveis e assim por diante esse é um problema seríssimo acontece que essa questão de furto esse problema de furtos é um problema que está envolvendo crianças sabe que os pais precisam tomar cuidado com seus filhos precisam acompanhar detalhes da sua educação e do seu crescimento você sabe onde normalmente se desenvolve esse hábito esse mau hábito de furtar alguma coisa infelizmente no período da infância é na escola quando você perceber que o seu filho chegou em casa com uma borracha que não é dela ou um lápis ou uma caneta que não lhe pertence você deve ficar atento e já investigar filho quem te deu isso aqui aonde você conseguiu isso porque normalmente a criança pode ser tentada ali a pegar uma borracha um lápis uma régua uma caneta e se os pais não observam e não corrigem aquilo de uma borracha de uma caneta de um lápis de uma régua ela pode ir para o lanche depois para a lancheira depois para o dinheiro depois para o relógio para o celular para o tênis e aí vai aí está surgindo um mau elemento uma pessoa perigosíssima então a bíblia quando fala não furtarás ela também está chamando a atenção dos pais para ter um cuidado especial com seus filhos é claro que a natureza humana é infelizmente contaminada pelo pecado mas a questão do furto a questão do pecado de furtar alguma coisa não está somente no ato de pegar às vezes a pessoa não pegou mas ela teve a intenção de fazer e Deus olha antes do ato antes é como o mandamento que fala não adulterarás esse assunto de que o pecado vem antes de você praticar o ato é um assunto tão sério tão interessante que no próximo bloco a gente vai tratar desse assunto tá bem? vou fazer uma pausa pega o telefone liga para seus amigos para que eles assistam conosco o terceiro bloco um abraço e até já Olá já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para o terceiro bloco desse assunto tão importante que é o oitavo mandamento que diz não furtarás não roubarás esse é um assunto muito sério e agora nós vamos finalmente concluir o entendimento a explicação desse mandamento mas antes eu quero lembrar você desse DVD o DVD de estudos bíblicos são 18 temas que nós queremos oferecer de graça para você é só mandar um e-mail para cá arenadofuturo arroba novotempo.org.br tá bom? nós enviaremos para sua casa de graça esse material agora prepare o seu coração para o último bloco desse estudo tão importante deixa eu guardar o meu DVD aqui e nós vamos agora considerar os detalhes no bloco anterior eu falei alguma coisa que deixei no ar para você tá lembrado? eu disse o seguinte antes da pessoa consumar o ato o pecado já começou e Deus chama nossa atenção para isso por exemplo quando você vai para Mateus capítulo 5 no evangelho de Mateus capítulo 5 e também o capítulo 6 a Bíblia chama nossa atenção para o seguinte a questão do adultério por exemplo ele diz assim ó Mateus capítulo 5 de 27 em diante ouvisse o que foi dito não adulterarás não adulterarás eu porém vos digo qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela ouviu isso amigo? então esse é o mandamento não adulterarás mas esse princípio serve para todos os mandamentos ou seja o pecado ele começa no coração da pessoa nos pensamentos da pessoa Jesus chegou a dizer o seguinte se alguém olhar para uma mulher com intenções impuras no coração já adulterou e isso serve para o oitavo mandamento que diz o seguinte não furtarás não roubarás imagina essa cena você vai numa loja numa loja de relógio uma loja de relógio aí você olha os relógios ali todos na vitrine cada um mais bonito que o outro só que você percebe que a vendedora não está ali a vendedora foi lá nos fundos foi pegar alguma coisa ou quem sabe foi ao toalete não tem ninguém ali aí você olha para um canto olha para outro não tem ninguém os relógios ali tudo aberto você pega um relógio bonitão o mais bonito que você sempre quis você olha para aquele relógio e diz que relógio bonito maravilhoso você coloca no braço aí você olha de novo para cá olha para lá não tem ninguém vendo e você pensa assim eu vou levar esse relógio não tem ninguém aqui eu vou levar você planejou levar só que na hora H a garota vendedora aparece e diz pois não moço o que o senhor deseja aí você todos ajeitados assim ah sim quanto é esse relógio e ela diz o preço e você diz ah não dá para eu levar agora muito obrigado coloca o relógio ali e vai embora biblicamente o pecado nasceu no coração e nesse caso a pessoa só não levou o relógio porque a mulher chegou mas o pecado brotou no seu coração é assim então quando Deus fala não furtarás Deus está nos convidando para ter uma vida de íntima comunhão com ele um caráter transformado um coração renovado uma vida cristã diferenciada para não vivermos esses momentos como esse que eu acabei de descrever ou seja nós somente poderemos vencer essa tendência essa tentação se nós mantivermos uma comunhão com Deus porque a intenção de roubar já é pecado a intenção de adulterar já é pecado a coisa nasce aqui a coisa começa aqui por isso a bíblia nos alerta nos chama atenção para essa postura cristã de ter uma vida de comunhão com Deus e não praticar tais furtos ficou claro? não furtarás é isso e na verdade Deus está nos chamando atenção porque às vezes a pessoa não tem uma vida assim de rebeldia uma vida escandalosa um negócio assim não tem mas você sabe que tem muitas pessoas mas tem muitas pessoas mesmo que tem esse mau hábito de pegar as coisas sabia disso? ó empregada doméstica empresário você quer ver o negócio? eu vou mexer no assunto agora não sei se eu devo mexer nesse assunto será que o diretor eu devo mexer nesse assunto? bom então a diretora falou que eu devo mexer preste atenção eu falei da empregada doméstica e estou falando agora do empresário por quê? eu estou pegando alguém que trabalha num trabalho que não ganha muito e mexendo com alguém que ganha muito você quer ver o negócio? o que você acha de sonegar impostos? o que você me diz de notas falsas? o que você me diz de um relatório feito de forma intencionalmente errada ou errado? o que você me diz de desvios de dinheiro público? o que você acha de um imposto abusivo? eu pergunto faz ou não faz parte da quebra do oitavo mandamento? diz aí ou você acha que não? amigo eu fico impressionado quando vejo cenas nos telejornais quando deputados federais eles pegam o dinheiro do povo dividem entre eles põem na bolsa nas meias nas roupas íntimas e terminam essa sessão com uma oração pessoas que se dizem evangélicas roubando dinheiro público o mandamento diz não furtarás mas você nota que muitas pessoas já perderam a noção do certo do errado a rebeldia o pecado a malignidade a ambição sabe essas coisas todas parecem dominar a vida das pessoas o poder o poder tem corrompido muita gente por isso eu quero lhe oferecer no programa de hoje um poder diferente um poder que não corrompe mas um poder que cura que salva é o poder do Espírito Santo porque sem ele nós não podemos guardar os mandamentos e não adianta você achar que isso acontece somente com os outros porque tem muita gente que quando subir ao poder se um dia subir ao poder infelizmente vai passar por essa tentação e poderá cair nos mesmos erros que pessoas estão caindo hoje mas de repente eu estou pregando para um homem público eu estou falando para alguém que lidera um município estou falando para alguém que faz parte de um grupo de líderes do legislativo do judiciário eu não sei eu estou falando para você meu amigo não sei qual é o seu nome mas tem que ser fiel tem que seguir os princípios da lei de Deus quando Deus fala não furtarás é não furtarás por exemplo por exemplo se a sua empregada doméstica merece um salário justo de mil reais e você pode pagar os mil reais porque paga quinhentos entendeu porque paga quinhentos não seria justo e se não é justo constitui quebra desse mandamento entendeu se você por exemplo na conta de água e de luz se você desviou isso aí fez aquele famoso gato sabe famoso gato que agora tem gato para tudo até para para TV a cabo tem o gato net então esse desvio esse desvio constitui quebra do oitavo mandamento rapaz tem que tomar cuidado com isso tem evangélico metido nesse negócio sabia disso tem que tomar cuidado se você gastou água tem que pagar a água se gastou a energia elétrica tem que pagar a energia elétrica nós não podemos desviar não é porque um deputado um senador sei lá quem desviou que eu digo assim bom se ele desviou eu também vou desviar não nada disso nós temos que ser fiéis como cristãos e nada mais cada um vai prestar contas a Deus cada um vai ser chamado no juízo final essa é assim que diz a bíblia por isso Deus quer um povo que tenha o temor dele no coração sabe o que diz o sábio Salomão no livro de Eclesiastes confira comigo Eclesiastes capítulo 12 esse é um livro extraordinário se você nunca leu o livro de Eclesiastes eu te animo a ler esse livro Eclesiastes 12 versículo 13 tome nota Eclesiastes 12 verso 13 está escrito de tudo o que se tem ouvido a suma é teme a Deus e guarda os seus mandamentos porque isto é o dever de todo o homem observou guardar os mandamentos é o dever de todo o homem esse é o nosso dever ser fiel a Deus e guardar os seus mandamentos agora eu quero falar mais uma coisa muito importante pessoal de coração para coração para isso eu te convido a sentar comigo na minha cadeira na minha poltrona vamos sentar aqui e vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto sabe querido irmão e querida irmã o oitavo mandamento nos desafia a vivermos uma vida de honestidade uma vida de honestidade uma vez um homem desempregado ele entrou no supermercado precisava comprar leite para o seu filho ele não tinha o dinheiro suficiente quando olhou o preço do leite ele não tinha dinheiro suficiente sabe o que ele fez? ele pegou aquela etiqueta era o supermercado daqueles que usa etiqueta para marcar o preço ele foi num outro produto mais barato tirou a etiqueta do mais barato e botou na latinha do leite tirou o preço da latinha do leite e colocou lá no outro trocou os preços foi no caixa pagou porque ele tinha o dinheiro para aquele valor e foi embora só que ao chegar em casa deu leite para o seu filho o filho tomava o leite e a consciência pesava ele pensava assim eu não deveria ter feito isso mas fez cometeu um erro , isso é furto também aí ele pensou e agora meu filho já está tomando leite não posso devolver mais como eu vou fazer isso? é assim ele orou a Deus porque ele era uma pessoa de princípios só que naquele momento desempregado numa situação difícil foi e fez isso depois que ele conseguiu um emprego e conseguiu dinheiro ele voltou nesse mesmo supermercado e pegou um produto de um preço X pegou uma etiqueta de um produto mais caro inverteu as etiquetas e pagou mais caro por um produto barato com isso ele reparou o seu erro o que eu quero dizer para você com essa pequena história é que quando a bíblia fala não furtarás e porventura a pessoa se arrepende que já furtou já praticou muitos roubos etc, etc a pessoa se arrependeu agora a pessoa precisa confessar o pecado para Deus e precisa reparar o que ele causou o dano existem casos que não tem mais jeito eu conheci um homem que havia roubado mais de 200 carros esses carros foram todos despachados e desmanchados desmontados por aí como resolver esse problema? não tinha mais como resolver então nesse caso esse homem dependia da misericórdia de Deus e ele fez um plano o plano é orou a Deus pediu perdão por tudo que fez e decidiu fazer um pacto de dar uma oferta todo mês para ajudar pessoas carentes não é para pagar o pecado dele não é uma maneira dele estar em paz com a consciência dele mesmo sabe como é que é? então o que eu quero dizer para você é que quando você se arrepender por ter praticado furtos é preciso se arrepender e reparar o erro ou seja devolver o que roubou é muito simples se você ou alguém roubou um computador como um iPad como esse e chegou em casa e se arrependeu tem que orar a Deus pedir perdão e devolver o que roubou é isso que tem que fazer e se a pessoa roubou o iPad e vendeu tem que pegar o dinheiro comprar outro e devolver agora se é um caso como esse o camarada roubou 200 carros não sabe para onde foram esses carros não tem noção do que aconteceu não tem como fazer mais tem que orar a Deus pedir perdão e tem que colocar a vida nas mãos de Deus e depender da misericórdia de Deus porque de acordo com Tiago capítulo 2 versos 12 e 13 a misericórdia triunfa sobre o juízo mas Deus é grande Deus é grande se você for fiel Deus vai te abençoar e ele vai te abençoar para você ser fiel não seja como Ananias e Safira que fizeram um pacto uma promessa e não cumpriram e foram exterminados e aqueles que realmente continuarem nessa vida de roubos e furtos e de infidelidade desonestidade vão perder a salvação mas aqueles que se arrependerem e buscarem a Deus acharão misericórdia porque aquele que encobre suas transgressões jamais prosperarão agora aqueles que confessam e deixam alcançarão misericórdia está disposto a orar comigo está disposto a colocar em prática o mandamento que diz não furtarás eu creio que sim então eu convido você agora a curvar a sua cabeça fechar os olhos e orar vamos orar Senhor nosso Deus muito obrigado pelo programa de hoje esse é um programa ou foi um programa bem especial porque tratamos de assuntos delicados o mandamento diz não furtarás é um mandamento que nos proíbe nos apropriar de alguma coisa que não nos pertence e se porventura tiver alguém agora orando comigo que passou por uma experiência dessa natureza que hoje está arrependido e quer começar uma nova vida eu oro por essa pessoa para que o Espírito Santo lhe ajude fortaleça para que essa pessoa seja vitoriosa e possa realmente ser fiel a partir de agora eu entrego esse homem essa mulher essa família nas tuas mãos em nome do Senhor Jesus amém 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 Amém.